De tudo que a gente faz, o que mais me encanta, o que mais nos encanta, o que mais encanta os sócios da Flex é o nosso programa de autodesenvolvimento com educação. Nós proporcionamos aos nossos profissionais que queiram e que passem no vestibular a educação de nível superior totalmente gratuita. As pessoas fazem cursos semi-presenciais, algumas vezes com aulas presenciais, outras vezes 100% para a internet. Pode escolher em 20 cursos diferentes e ao final de dois anos se formam no seu tão sonhado curso superior. As pessoas no final do curso, elas recebem todo o valor investido por parte delas. A gente chama isso de prêmio educação. Então, durante o curso, elas têm o investimento por parte delas, mas se elas concluem todo o curso, dentro do período estabelecido, elas têm o dinheiro de volta. Então, a gente costuma falar que é um programa que é 100% subsidiado pela empresa, um programa de ensino superior e pós-graduação. Então, de fato, isso faz com que as pessoas se sintam prestigiadas e reconhecidas por aquilo que elas oferecem à empresa. E os relatos são muito positivos no sentido de a gente estar proporcionando a essas pessoas que não teriam condições de fazer talvez uma faculdade no mercado e aqui na empresa eles fazem de graça. Então, realmente é uma valorização que eles têm nesse programa que nos faz acreditar ainda mais que a valorização na educação é o caminho do sucesso. Machine Learning, Deep Learning, Inteligência Artificial, são termos hoje que antes só estavam nas grandes corporações. A gente tem tudo isso hoje dentro da Flex, nas tecnologias que a gente pilota. E aí, quando você fala o seguinte, tá bom, tecnologia ela não se inventa sozinha. Alguém tem que pilotá-la. Como é que eu capacito gente para pilotar? Então, esse incentivo, o programa que a gente incentiva a educação e a formação das pessoas, o objetivo é esse, né? Quem tiver afim, que acho que é bem importante, o cara tem que estar afim disso. A empresa provê essa, facilita o processo para ele estudar, se desenvolver e ocupar cargos hoje de habilidades e competências muito diferentes. Sou ex-aluno da IMB Morumbi e trabalho atualmente na empresa ainda como analista de planejamento. O PROED, o programa da Flex, que incentiva a educação, foi fundamental para o meu crescimento profissional dentro da empresa. Eu acho fantástico a empresa ter esse tipo de iniciativa e proporcionar a todos os colaboradores uma oportunidade de fazer uma faculdade e aqueles que já têm uma faculdade fazer uma pós-graduação. Então, hoje nós estamos muito felizes, é mais uma etapa desse grande projeto. Nós já formamos quase 500 pessoas ao longo de 4 anos. Portanto, hoje a gente completa mais uma etapa desse quebra-cabeça, que é o sonho de fazer uma empresa diferente e dar às pessoas uma oportunidade para crescer em suas carreiras e na sua vida. Música 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 Só tenho realmente de fato a agradecer a Flex, ao nosso presidente Topazio, por toda essa oportunidade que ele proporcionou para mim, principalmente, nesses meus nove anos de empresa e a todos os colaboradores que estão na companhia, aqueles que vão chegando e que estão aproveitando essa oportunidade. Essa ideia é de fato fazer a diferença na vida das pessoas, com certeza está fazendo e fez muito na minha. Então só tenho que agradecer, muito obrigado Topazio, por tudo que o senhor proporciona para a gente e vai proporcionar muito mais ainda, eu tenho certeza. Música